Boa tarde, eu sou Carla Souza da TV Software Livre, na cobertura do Fizzle 13. Estamos aqui com Daniel Miller, representante da Conexum, dentro da rodada de negócios do Sebrae. Boa tarde, Daniel. Qual a importância da rodada de negócios do Sebrae dentro do Fizzle 13? Olha, é uma grata surpresa que demorou 13 edições do Fizzle para que o Sebrae viesse estar aqui conosco e prestigiar o evento e saber do potencial de toda essa juventude que desenvolve software. Espaços semelhantes a este e em outras feiras de informática, o senhor acha importante futuramente? Olha, nesse tempo em que as pessoas estão buscando emprego, incentivar que essa juventude criativa crie os seus espaços de desenvolvimento, de empreendedorismo, é algo fantástico. O Sebrae já poderia ter conversado há muito mais tempo e propiciado muito mais condições para que esses jovens que são criativos também sejam empreendedores, tenham o seu negócio. Aqui ao nosso lado está Luciano Alonso, diretor executivo da Smart Support, do qual estão fazendo parte da rodada de negócios. Boa tarde, Luciano, tudo bem? Tudo bem. Qual a importância desse espaço para a Smart Support dentro da rodada de negócios? Como nós somos uma empresa que trabalha com infraestrutura e a infraestrutura de TI das empresas é a base da pirâmide, nós procuramos aqui estabelecer parcerias com empresas desenvolvedoras de softwares ou outros produtos que possam agregar os nossos serviços de infraestrutura e assim todo mundo sair ganhando com isso. Espaços como este aqui no Fisle 13, que o Sebrae está abrindo para esses tipos de empresa, você vê um crescimento maior futuramente? Importante isso? Sim, nós participamos de eventos como esse já há uns dois ou três anos. Eu acho excelente ter essa oportunidade para que essa sinergia possa acontecer, que as empresas consigam encontrar parceiros e consigam juntos crescer. Muito obrigada, Luciano. Carla Souza, da TV Softwares Livre, para o Fisle 13.